O grande caminho não é difícil para aqueles que não têm preferências. Quando o amor e o ódio estão ambos ausentes, tudo se torna claro e sincero. Fazendo-se a menor distinção, entretanto, o céu e a terra são colocados infinitamente distantes. Se queres ver a verdade, então, não tenha as opiniões a favor ou contra alguma coisa. Quando o profundo significado das coisas não é compreendido, a essencial paz da mente é perturbada inutilmente. O caminho é perfeito como o vasto espaço onde nada falta e nada está em excesso. Na verdade, é devido à nossa opção em aceitar ou rejeitar que não vemos a verdadeira natureza das coisas. Não vivas enredado pelas coisas externas, nem preso às sensações interiores de vazio. Seja sereno na unidade de todas as coisas e tais ideias errôneas irão desaparecer por si mesmas. Quando tentas parar a atividade para alcançar a passividade, o teu próprio esforço irá te devolver a atividade. Enquanto permaneceres num extremo ou no outro, nunca conhecerás a unidade. Aqueles que não vivem no caminho único falham tanto na atividade quanto na passividade. Tanto na afirmação quanto na negação. Negar a realidade das coisas é perder sua realidade. Afirmar o vazio das coisas é perder sua realidade. Quanto mais falares e pensares sobre isso, mais te desviarás para longe da verdade. Pare de falar e de pensar e nada haverá que não possas conhecer. Retornar à raiz é encontrar o significado. Mas perseguir as aparências é perder a fonte. No momento da iluminação interior, há um caminho além da aparência e do vazio. As mudanças que parecem ocorrer no mundo vazio, chamamos de reais somente porque somos ignorantes. Não busques a verdade, apenas deixe de acalentar opiniões. Não permaneças no estado dualístico. Evite cuidadosamente tais investidas. Se houver, mesmo que seja um traço, disto ou daquilo, do certo ou do errado, a essência da mente se perderá na confusão. Muito embora todas as dualidades provenham do um, não fiques apegado a este um. Quando a mente existe imperturbável no caminho, nada no mundo pode ofender. E quando uma coisa não pode mais ofender, ela cessa de existir no velho modo. Quando não surgem mais pensamentos discriminatórios, a velha mente cessa de existir. Quando os objetos do pensamento desaparecem, o motivo do pensamento desaparece. Assim, quando a mente desaparece, os objetos desaparecem. As coisas são objetos, devido ao sujeito, mente. A mente, sujeito, é assim devido às coisas, objeto. Compreenda a relatividade de ambos e a realidade básica, a unidade do vazio. Neste vazio, os dois são indistinguíveis. E cada um contém, em si mesmo, todo o mundo. Se não discriminares o áspero do fino, não serás tentado ao preconceito e à opinião. Viver no grande caminho não é fácil nem difícil. Mas aqueles com visões limitadas são temerosos e irresolutos. Quanto mais se apressam, mais devagar eles vão. E o apego não pode ser limitado. Mesmo o apego à ideia de iluminação é andar sem rumo. Deixe que as coisas sigam o seu próprio caminho. E não haverá mais o vir ou o ir. Obedeça à natureza das coisas, tua própria natureza. E caminharás livremente, sem seres perturbado. Quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta. Pois tudo é indistinto e nada está claro. E a cansativa prática de julgar traz aborrecimento e cansaço. Se queres se movimentar no caminho único, não desgostes nem mesmo do mundo dos sentidos e das ideias. Na verdade, aceitá-lo plenamente é identificar-se com a verdadeira iluminação. O homem sábio não se esforça para alcançar qualquer meta. Mas o homem tolo é escravo e ele mesmo se escraviza. Há somente um dharma, uma verdade, uma lei e não muitas. As distinções surgem das aferradas necessidades do ignorante. Buscar a mente com a mente que discrimina é o maior de todos os erros. O repouso e a intranquilidade derivam da ilusão. Com a iluminação, não há o gostar ou o desgostar. Todas as dualidades surgem da dedução ignorante. Elas são como sonhos ou flores no ar. É tolice tentar capturá-las. O ganho e a perda, o certo e o errado, tais pensamentos têm que ser abolidos completamente. Se o olho nunca dorme, todos os sonhos naturalmente cessarão. Se a mente não fizer qualquer discriminação, as 10 mil coisas são o que elas são. Uma única essência. Compreender o mistério desta única essência é ser liberado de todas as malhas a que estamos presos. Quando todas as coisas são vistas igualmente, alcançamos a atemporal autoessência. Não há mais possíveis comparações ou analogias neste estado em que não há nem causas nem relações. Considere o movimento estacionário e o estacionário em movimento. E ambos, o movimento e o repouso, desaparecerão. Quando tais qualidades deixam de existir, a unidade em si mesma não pode existir. A esta finalidade última, nenhuma lei ou descrição pode ser aplicada. Para a mente unificada de acordo com o caminho, cessam todos os esforços autocentrados. As dúvidas e irresoluções desaparecem e a vida, na verdadeira fé, é possível. Com um simples golpe, estamos livres da escravidão. Nada nos prende e nós não nos prendemos a nada. Tudo é vazio, claro, autoiluminante, sem qualquer esforço do poder da mente. Aqui, o pensamento, o sentimento, o conhecimento e a imaginação não têm qualquer valor. Neste mundo da essencialidade, não há nem ser, nem outra coisa que seja o não ser. Para entrar diretamente em harmonia com esta realidade, diga simplesmente quando a dúvida surgir, não dois. Neste, não dois. Nada é separado, nada é excluído. Não importa quando ou onde, a iluminação significa entrar nesta verdade. E esta verdade está além do aumento ou diminuição no tempo e no espaço. Num simples pensamento, estão 10 mil anos. O vazio aqui, o vazio lá, mas o universo infinito permanece sempre diante dos teus olhos, infinitamente grande e infinitamente pequeno. Sem diferença, pois as definições desaparecem e nenhum limite é visto. Isso também ocorre com o ser e o não ser. Não perca tempo com dúvidas e argumentos que nada tem a ver com isso. Uma coisa, todas as coisas, movem-se e se mesclam sem distinção. Viver nesta realização é não ter ansiedade acerca da não perfeição. Viver nesta fé é a estrada para a não-dualidade, porque o não-dual é uno com a mente confiante. Palavras? O caminho está além da linguagem, pois nele não há nem o ontem, nem o amanhã, nem o hoje. O caminho está além da linguagem,